A sobrecarga gerada pela maternidade municipal motivou uma reunião no Ministério Público. A Luciana Emiazac tem mais informações ao vivo pra gente. Exatamente, Cid. Essa reunião terminou agora há pouco. A gente conseguiu falar rapidamente com o secretário de Saúde, Felipe Machado, que estava de saída. Ele disse o seguinte, que esse problema está sendo analisado, que há realmente um risco dessa superlotação tão grande. Imagina só, no fim de semana, seis leitos, 27 pacientes, muito acima da capacidade. Segundo ele, então, vai ser analisado o quê? A regulação. Se está tendo algum problema, porque é o médico do SAMU que encaminha essas gestantes de alto risco, se de repente está havendo algum encaminhamento, mandando uma demanda muito grande para o pronto-socorro obstétrico do HU, e ainda se há necessidade de dividir, inclusive, com hospitais da região. Então, sobre este assunto, a gente conversa agora ao vivo com a Vivian Feijó, que é superintendente do HU. Vivian, boa tarde pra você. Bom dia, quase boa tarde. Qual a sua avaliação dessa reunião? Olha, eu achei positiva, né? Um começo dando continuidade a um tema tão nobre para a cidade de Londrina e região. O HU é um hospital estratégico na saúde da mulher, né? O pronto-socorro obstétrico é a nossa grande referência regional. E nós temos seis leitos, mais dois leitos de consultório. Nós somos, através da linha guia da rede materno-infantil, responsáveis pelo atendimento de alto risco. E até mesmo atendemos grande parte do moderado. E o que aconteceu na análise dos dados, é que parte do risco habitual também tem sido encaminhado para o hospital universitário. No sábado, nós batemos 400% de incremento na nossa taxa de ocupação. Isso é inadministrável do ponto de vista de acolhimento, humanização e respeito às práticas clínicas e assistenciais praticadas pelo hospital. Somos um hospital que buscamos, dentro do protocolo, garantir o atendimento humanizado e qualificado. E, de certa forma, é impossível. A equipe fica pressionada, os pacientes ficam mal acomodados e mal atendidos. Pedimos essa reunião emergencial, no sentido de promover um alinhamento das nossas práticas dentro da rede. Sabemos do compromisso do hospital universitário no atendimento e na garantia, tanto para a cidade de Londrina quanto para a região. E tivemos alguns encaminhamentos que, no meu ponto de vista, são bastante positivos. Agendamos uma nova reunião para quinta-feira, onde nós vamos reescrever o quadro clínico das doenças que devem ser encaminhadas. Por exemplo, uma gestante de alto risco que tenha diabetes, ela não precisa ir para o HU se ela não é insulino dependente. E hoje, todas as portadoras de diabetes vêm para o HU. Então, tem diabetes, vai para o HU. Então, vai para o HU, a que for diabética, insulino dependente. Então, nós temos que prestigiar esses leitos qualificados para o alto risco, para aquela gestante que realmente precisa da gente. Sangramento via vaginal em abortos de primeiro trimestre corresponde, ou seja, gestante menor que 20 semanas, corresponde a 20% do atendimento. E, infelizmente, é um tema muito nobre, mas que, naquele momento, um hospital do porte do HU não vai fazer a diferença na vida daquele bebê. Mas, num bebê que é de alto risco e que está com uma gestação mais avançada, nós podemos, se tiver tempo, fazer a diferença e salvar a vida desse bebê. Já de imediato, que medidas o hospital deve tomar? Olha, nesse momento, a gente pediu aqui que a procura direta no hospital universitário seja suspenso. Nós não podemos, num hospital terciário de alta complexidade, sermos um ambulatório, uma UBS. Nós temos que realmente ter condição de acomodar essas gestantes e essas pacientes da ginecologia de alto risco. Então, nós pedimos à população, aproveitando, que não procure para consulta ambulatorial o pronto-socorro obstétrico. Nós vamos ficar referenciado para o SAMU, que procure a rede de atendimento, a UBS, as UPAs, e a UPA vai criar para nós. Em caso de procura direta, nós vamos estar classificando o risco, revisamos os nossos protocolos para encaminhamento dessas gestantes de menor risco e priorizando essas gestantes de alto risco, que é o nosso objeto dentro da linha guia materno-infantil. Vivi, a gente está falando de gestantes de alto risco, ou seja, já são gestações de risco para a mãe e para o bebê. Essa situação que vocês estavam vivendo de superlotação, sobrecarga, também pode interferir na qualidade desse atendimento e até na vida da mãe, do bebê? Sim, coloque em risco as práticas médicas assistenciais. A nossa preocupação é no sentido de garantir, em tempo rápido e imediato, o acesso a todos os protocolos que essa mulher precisa. Ela precisa ser acolhida, ela precisa deitar numa cama, ela precisa de uma poltrona confortável, precisa ter acesso rápido aos exames e ao centro cirúrgico. Então, isso tudo, quando você tem um volume de 6 para 24, é impossível. Eu sempre falo, se eu chegar para um almoço onde você espera 2, chegar 10 pessoas, com certeza vai demorar um pouco mais. E num hospital não é diferente. Nesse final de semana, nós trabalhamos exaustivamente no tema, algumas pacientes foram reguladas, quero reconhecer o trabalho de equipe, o Hospital Evangélico nos ajudou, Santo Antônio da Platina, Cambé, Ibiporã, então a rede foi acionada. Então, nós temos os hospitais de pequeno porte da região que podem também apoiar o alto risco, o baixo risco, no momento que a maternidade de Londrina também está superlotada. Ou seja, o HU, além de ter a sua demanda direcionada, começou a absorver uma demanda que não era dele. É impossível lidar com essa sobrecarga em tempo necessário, para os colaboradores e para os pacientes que nos procuram. Nós buscamos prezar pelos protocolos clínicos humanizados, somos o Hospital Amigo da Criança, e essa condição não está favorável para o cumprimento do nosso propósito. Tá certo, muito obrigada pelas informações ao vivo. Vivem a Feijó, que é superintendente do HU. E lembrando, né, Cid, o HU não atende só Londrina, ele está em Londrina, mas atende uma região aí bastante grande.